Barreira Produções Vem matar logo meu beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar Victor Music, a qualidade dos baridões Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Desgraçado Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Pra tomar cachaça, o chá gostoso, beijar na boca O príncipe dos baridões Estorre o príncipe, meu filho Peguei um pedaço de pecado, de coco colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo meu desejo, fazer só aquele filho de verdade Vem matar logo meu beijo, quando eu te vejo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Gostei Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Veículos Rafa Boy Produções Estorre o príncipe, meu filho